Vem com o Rogério Pio e dança, dança, dança e forró Oi, tudo bem? Quando ouvi essa mensagem, me responde por favor Oi, não tem outro alguém, é só seu, o meu amor Por que tá fazendo isso comigo? Meu coração não merece esse castigo Me perdoe se eu te magoei Mas viver, sem você não sei Dum-dum-dum, dói demais Meu coração, dum-dum-dum, tô sofrendo A verdade de paixão, dum-dum-dum, dói demais Meu coração, dum-dum-dum, tô sofrendo A verdade de paixão Fala pra mim Que não acabou Fala pra mim Que ainda existe amor Vem apaixonadinho Rogério Pio Por que tá fazendo isso comigo? Meu coração, meu coração, não merece esse castigo Me perdoe se eu te magoei Mas viver, sem você não sei Dum-dum-dum, dói demais Vem o meu coração, dum-dum-dum, tô sofrendo Hover dose de paixão, dum-dum-dum, dói demais O meu coração, dum-dum-dum, tô sofrendo Hover dose de paixão Fala pra mim Que não acabou Fala pra mim Que ainda existe amor Amanhã cedinho tô indo pra rodoviária Tietê Vou voltar pro meu sertão Vem com o Rogério Pio E dança, e dança, e dança e forró Alô, vaqueira do meu Brasil São Paulo, me perdoe, mas eu não acostumei não Amanhã bem cedo eu vou voltar pro meu sertão A saudade da fazenda e do meu cavalo O alazão Tá rasgando o peito e machucando o coração Eu sou filho do mato, gosto de botes de pão Gosto de vaquejada e derruba boi no chão Por favor, meus amigos, não adianta me aconselhar pra ficar Amanhã bem cedo pro meu sertão eu vou voltar Vem! Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Deixa o vaqueirão, volta pro seu sertão Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Feita de grande, não é meu lugar não Eu sou filho do mato, gosto de botes de pão Gosto de vaqueirão e derruba boi no chão Por favor, meus amigos, não adianta me aconselhar pra ficar Amanhã bem cedo pro meu sertão eu vou voltar Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Deixa o vaqueirão, volta pro seu sertão Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Cidade grande, não é meu lugar não Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Deixa o vaqueirão, volta pro seu sertão Deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão, deixa o vaqueirão Cidade Grande, não é meu lugar não Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Vem com o Rogério Brio e dança, dança, dança e forró Vem dançar, vem fazer, vem curtir e mexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir e mexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Beso nos seus braços, te amando, respirando a mão Naturalmente só depende de você Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir e mexer E vem dançar, vem fazer, vem curtir e mexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Beso nos seus braços, te amando, respirando a mão Naturalmente só depende de você Mas se você quiser eu também Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Uh, 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 uh Vem com o Rogério Binho E dança, dança, dança e forró Garotinha, garotinha, muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Vem, garotinha linda, vem, garotinha linda Uma volta talvez pela praça, bate papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem garotinha linda, vem garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Vem garotinha linda, vem garotinha linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Vem garotinha linda, vem garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem garotinha linda, vem garotinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Vem garotinha linda, vem garotinha linda, tu só me dá despesa e eu te dou carinho Vem garotinha linda, vem garotinha linda, eu vou fazer promessa pra ficar contigo Vem garotinha linda, vem garotinha linda, teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Vem garotinha linda, vem garotinha linda, tu só me dá despesa e eu te dou carinho Vem garotinha linda, vem garotinha linda Transcrição e Legendas Pedro Negri